...Munística Mundial nesta altura. Rondada mortal empranchado com uma limpeza impressionante. ...Flix em mãos, liga ao salto e aqui esta série gímica, novamente, pequeníssima paragem, mas admissível a contabilização da ligação, melhor do que é na Dementieva. Vai para a saída Anastasia Grishina. ...Duplo encarpado, boa exceção, Anastasia Grishina, ela foi a primeira nas qualificações nessa altura. A ginasta russa obteve 14 pontos, 0,50. ...Excelente, excelente esta imagem da Rondada mortal empranchada, a gata guarda, muito difícil de expressão, este elemento na trave e a ginasta russa a realizá-lo de uma forma magnífica. Bom, e parece-se que vamos ter aqui o domínio russo nesta final de trave. ...Depois da nota acima de 14 pontos conseguida por Anastasia Grishina, veremos se a Anastasia Grishina passa ou não para a liderança, é possível que sim. Tudo isto depende também da nota de dificuldade, que não sabemos exatamente qual vai ser. Mantenha ali a boa disposição as duas russas e sabem no bem. Uma delas ficará com o primeiro lugar. ... Aqui um pormenor importante e interessante das folhas das vises. Cada elemento tem um símbolo e as vises têm que escrever o exercício em linguagem da ginástica. Elas não escrevem qual é o elemento de uma ou outra maneira que não seja o símbolo. E isto exige uma prática tremenda. Estas vises têm que treinar quase tanto como as ginastias. Lá está, 14,600. Bem desparecia, apesar da nota de dificuldade ser um pouco mais baixa, a nota do som foi brilhante. Grishina esteve excelente. Grande nota para a ginasta russa.